Muito bom, Boleta! Mais um Arreigão Fase 2. Etapa... Ô, irmão, é sério, para. Aqui não é público de bolinha. Já tô treinando pra fazer quietos. Tá bom, tá bom. Quem são os convidados dessa etapa, Bolinha? Ah, conforme as pessoas que estão vendo, temos o Ceará que trouxe a sua esposa Mirella. Tudo bem, Mirella? Tudo bom, Bolinha? Tranquilo. Ao seu lado aí, Boleta? Ao meu lado ele, seríssimo candidato, repórter Vesbo. Muito obrigado. Trouxe ele para torcer. O novo contratado agora do FAN. Obrigado, muito obrigado. Muito orgulhoso. Marcelo Eé, parabéns. Obrigado, Bolinha. E ele, e ele, pá de dançar, irmão. Pá de dançar. Evandro, trouxe quem de convidado? Eu trouxe as irmãs de Onze. Credo, credo. Irmãs de Onze, irmãs de Onze. As duas calopsitas do capeta, beleza. Quais são as provas de hoje? Hoje teremos o Caminho da Morte com Espadas Ninja. Essa é boa. Teremos bermuda com baratas. Que esperto, Evandro. E também temos o Barco Puxa Saco. São provas muito criativas coladas por algum gênero da TV brasileira. Nossa, velho. Certo? Deus castiga. Teimou? Não é esse maldito, meu. Deus castiga, meu. Para de dançar agora. Para de desampar. Para de... Tá parando. É, manda de barata! Ah, matrôxa! Isso é mortário! Ah, matrôxa! Não são muitas baratas. É uma bermuda. Ai, que sim, que sim. Tira a mão, tira a mão, maldito. Não é um número muito avistoso. Ah, as baratas. Ai, maldito. Tá fino! Vai estar com sunga, coloca lá, tem que ficar um determinado tempo. Vocês acham que ele deve ou não deve fazer essa prova? Claro que ele deve fazer. Tem que fazer, sabe? Coisa pior, entra aí, né? A barata é só. Olhando pra aquela câmera. Câmera tá ali, ó. Você, a rega ou não a rega? Essa prova é livre. Se eu me der, eu vou passar a rega. Você não vai fazer. Eu vou ligar barata. Você não vai fazer. Me recorre. Ai, bola! Fica fora, fora, fora. Eu vou ligar pro Alan, eu vou falar pro Alan, você vai ver. Tá barata, tá barata! Eu vou ligar pro Alan, então a gente vai sair, tá barata? Vai, 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 tá barata, vai mesmo. Eu arreguei porque todo mundo sabe que essa história de barata é uma coisa que eu não encaro. Acho que eles insistem nessa prova propositalmente pra eu arregar. Você sabe que as pessoas agora, nesse momento em casa, estão, ó, como eu queria ver a bermuda de barata, porque é um negócio extremamente curioso, nunca feito na televisão. Portanto, eu pediria que você, como Highlander desse programa, fizesse pra mostrar pra não ser um arregão bunda mole chato pro cara que não é profissional. Mas eu não tô participando, eu sou apresentador. Não tem problema, é porque você é o... Pra mostrar que ele é um... Aqui, pô, só me follow, meu. Pronto, boleta, já está preparado. Olha o cheiro desse negócio. Levanta os braços. Vamos lá? Pera, 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 pera. Pera, pera. Vou arregar, pô. Cuidado, bora. Ai, 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 tá pinicando, tá pinicando. Ai, ai, já deu o tempo, é só pra mostrar. Ai, ai, folhinha, é só pra mostrar, tá me pinicando aqui. Filha da p*** Tá bom, já deu tempo Já deu tempo Tá liberado, boleto Solta aqui Você se vira pra se soltar Bola, o Highlander da TV brasileira É, o Highlander Ó o Maquinaná Você vai cair em bola Tira essa p*** Calma 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 Não é com você, meu Calma, cara Eu não sou o Highlander da TV brasileira Muito bem, Evandro foi expulso pelo meu amigo Boleta Fez a prova da barata Boa, Boleta, você é ferrado Vamos agora com o Wellington Muniz Vira o peão do arregão Rodou o peão do arregão Quase arrancou o peão do lugar Voou uma p***, uma perpa no olho do Bolinha Vai parar O barco puxa saco Nós amarramos uma corda nessa região No membro Temos um barco que chega a 80 km por hora Eu não sou o pai ainda, Bolinha Nem vai ser Você vai ficar numa boia E na piscina o barco que vai a 80 km por hora Vai te rebocar E você tem que atravessar o percurso Puxado pelo barco Nem você tá brincando Puxando pelo bigolim Ó a alegria da Mirella É bom, pode aumentar um pouco isso aí Gostou, Mirella? Então vai no lugar dele Putz Gostou da prova? Não Ele deve fazer ou não? Não sei, acho que não O cara vai perder o bigolim Amarra na mochila? Amarra na mochila Ai, quem é o imbecil que bola essas provas? Pô, amarrar no saco, Bolinha Amarrar não, não, na bigorna Vai Olhando pra essa câmera aqui, será? Você arrega ou não arrega? Eu não arrego Não se preocupe não que eu vou conseguir lá Vai ficar castrado Amor, arrega pro bola, tem que fazer também Não vem não, não vem não Se teu marido não é homem, não põe pra mim não Vamos lá Bom, já amarramos aqui forte, se arar Vai logo, tá vendo pra caramba Ó Para, Bolinha, para, para Não, só na hora de não Olha o tamanho do barco Eu amei esse barco Eu dou palmas para a produção Amarraremos a essa distância Se ele acelerar tudo, ele arranca teu ovo fora Se arrancar só uma bola, eu posso fazer filho ainda, não posso? Pode, pode Eu vou só arregar, viu, irmão O negócio é forte Aqui é saco de aço É, saco de aço Você vê tua bola boiando na piscina, você vai ver Pode ligar a atenção Vai devagar Vai devagar Vai devagar Motor de moto isso aí, velho Atenção Vai, vai, vai Caraca, vai Vai devagar Vai devagar Já pegou o barbante, velho Já tem um saco de aço, ele não tem bola Tá bem, velho? Cuidado, cara Cuidado, cara Por um problema nosso O barco é muito potente para a corda que temos disponível Eu acho que tem que ser corrente Só que o barco só ficou atachado ao seu corpo até a metade Perceba que você está com muita dor Porém, porém, é uma regra desse programa Temos que perguntar para o júri do Padrão Globo de Qualidade Se a prova foi... Vai, lindonor O cara quase perdeu o barco O cara quase perdeu o peru, velho Não é sacanagem isso aí, gente Não, a culpa foi de vocês Sim, eu assumei Não fizeram uma corda que desce Você assumei? Eu assumo a culpa Assumo, depois a redução vai usar em outra coisa Pode usar, não tem problema Se a piada é velha, se eles não têm capacidade de criar piada, melhor Não posso fazer nada Padrão Globo de Qualidade A prova valeu ou não valeu? Valeu, por favor Valeu Sacanagem Valeu Não, não, não É, agrada bem ela que você não vai fazer mais nada durante um bom tempo, velho Chegar em casa vai ter uma massagem gostosa Repórter vesco, sério, candidatíssimo, arregão Claro que não, estou fazendo tudo Calma, irmão Roda o peão do arregão Vamos ver a prova Só o menor, só a mesma coisa, não Ah, deu um rastelo Rastelo parece Marcelo, né? Não sei Não fez essa piada, não Eu peguei bode de você, velho Por favor, pode ir embora, velho Não, não Vai Nunca mais, é a primeira vez que eu te indico A bolinha que manda aqui não caiu sua ficha Boa, agora você fica Agora você fica Semana que nem vai vir o cachorro aqui Manda bala, velho, vai Rodou o peão do arregão, vamos lá Vamos ver a prova que vai cair pro verde Atenção Tá parando Tá parando Nossa, velho Espada ninja de la muerte A espada ninja de la muerte, mexicano O que seria a espada ninja de la muerte? É exatamente isso aqui E o que? Presta atenção Cortou, vai cortar a hora que eu... Pode pôr as coisas aqui A mágica Aí se eu fiz na praia não deu certo Mas aqui dá certo Acho que eles vão deixar correndo Não, não vai não Ah, isso a espada dela é morta? Não, não Isso aqui é um garfo Não é uma espada Soltaremos em momentos alternados Foi um Foi dois Aí foi três Foi quatro É totalmente entendível caso você fale Ah, eu vou arreglar porque essa é uma prova bem difícil O mesmo tipo de espada Apenas para provar Para! Nossa, velho Ela tem uma bela lâmina Isso se pegar na orelha Arranca a orelha fora Marcelo e aí Você acha que ele deve fazer ou não deve, irmão? Acho que ele deve fazer Como as outras Ele sempre cai em prova muito fácil E eu se tivesse no lugar dele Faria numa boa Tá Tá te dando a dica Não é fácil Nossa, olha isso Olhando pra aquela câmera agora Você Arrega ou não arrega? Aceita, por favor, que essa prova é muito perigosa Você é mesmo, né? Você vai Vai arrega, quer ver? Eu não arrega E se aceitar em você, você tá morto, irmão Você tá dizendo? Peça a proteção Tem um capacete, não tem nada Se quer com uma armadura, não tem graça nenhuma É bom que você dá no braço e já pega teu relógio Eu tô enxergando direito essa bola Vai Um Dois Três Quatro Caralho, cinco Vamos correr aí Vai, vai rápido Aí, pegou Vai pegar Vai pegar Nossa, velho Passa 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 Vai pegar a última Ai, vida Ai, vida Por que que eu tenho essas ideias e você não pega na pessoa? Qual que é a graça? Quando eu confeta a bolinha verde pro verde Aê Não encosta em mim, não encosta em mim Chupa a bolinha Bom, Boletar Acabamos Hoje foi muito bacana Muito bem Não tá aqui mais o Evandro Que foi expulso O Ceará quase perdeu o Badalo Infelizmente E o Vezo Clama quase perdeu o orelha Beleza, muito obrigado pela presença de você, Mirella Muito obrigado, Mirella E até semana que vem com mais um Maior arregão do mundo Valeu, rapaziada Abraço Já fica aqui, irmão, onde você vai? Eu fingi que eu tô saindo Acabou